E aí, é isso, pessoal. Aqui é a Carol Della, fãs de trário. Sem querer passar muito por uma coisa grata e luz, eu ando refletindo sobre as nossas redes, sabe, de contato e como a gente tem como ajudar. Eu acho que uma coisa muito simples é a gente se resguardar. Quem pode, fica em casa. Acho que é uma maneira da gente estar evitando que as coisas se espalhem mais, mais pessoas morram. Se não pode ficar em casa, acontece, mas aí é bom se proteger. Ver iniciativas que estão recebendo doações, por exemplo, doar, compartilhar, enfim. Acho que existem maneiras pra gente, de pouquinho em pouquinho, estar ajudando a uma coisa que é muito maior que a gente. Outra coisa que eu venho refletindo muito é sobre agradecer pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte dos nossos ciclos sociais. E aí eu pensei, por que não agradecer pessoas e trazer nomes que me inspiram aqui nesse booktube? Sempre me inspiraram, né, em todos esses anos que estamos aqui juntos. Confesso que desde 2018 eu não venho consumindo tanto. Eu fiquei meio desanimada desde as eleições e, enfim, acabei mudando, assim, muitas coisas na minha vida. Mas existem pessoas que eu ainda tenho contato até hoje e que eu acompanho o conteúdo, assim, sem da trajetória. Eu não consumo conteúdo literário no sentido de que, ai, acompanho, quero comprar e estou lendo. Mas eu estou de olho, estou atenta aos movimentos. Inclusive, o primeiro deles não está mais aqui no booktube, pelo que sei, mas ele sempre me inspirou na forma criativa e na forma descontraída de fazer os vídeos de ele. Estou falando de Mara Emoto, Gabriel Mar. Hoje em dia consegue contribuir muito através da escrita dele, né? Pra quem não conhece, é o autor de Bem-vindos à Rua Maravilha, que Norby já fez resenha. Eu já li esse livro em mês do ano, que inclusive é maravilhoso. Gabriel, você é foda. E aí acredito eu que tem uns vídeos aí pra galera ver, né? Pra descontrair essa quarentena. Tem momentos muito especiais com o Gabriel, assim, que a gente trocou muita ideia quando a gente foi pra Bienal, a gente se encontrou pouco na vida, né? Mas os poucos encontros que a gente teve foram muito aproveitados e que eu gosto muito de lembrar de algumas trocas que a gente teve, algumas reflexões. E o Gabriel é assim, ele é tapinha na cara, entendeu? Tipo, meu Deus, você fala uma coisa, ele vem com a cutucada e você fica, caramba, pode crer, sabe? Ele é desse tipo, né? Ele não mete palavras e é uma pessoa incrível, de verdade. Outra pessoa que eu queria comentar, acho que ele é quase um dos fundadores de BookTube, meu Deus, do formigilado Olhos de Ressaca. Sou dessa época, sim. O Geek Shricks, ou Victor Almeida, como a gente conhece hoje em dia, é uma pessoa que eu admiro muito, principalmente pela persistência que ele tem. É isso, entendeu? Porque a gente acompanha umas crises que todos nós temos, mas ele tá ali, na maratona. Ele faz a maratona dele, sabe? E aí eu acho massa, porque acaba trazendo, na verdade, uma grande força pro BookTube. E essa coisa da interação que é muito massa. E essa coisa da criação da comunidade, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso. E eu acho massa. Não é muito a minha vibe, como eu já falei. Já tentei muito participar de maratonas, mas... Acabo me frustrando, no final das contas. Mas admiro demais essa persistência que o Victor tem. Acho massa. Essa união, que ele tá crescendo cada vez mais, e agregando gente que, meu Deus do céu. Eu acho que as três pessoas que eu vou falar aqui... Nossa, tá muito marmelada esse vídeo. São as pessoas que eu mais tenho contato hoje em dia, ainda, do BookTube. A primeira delas é do Fama Geral do Literal Sutra, Mona Lisa Marx. Mona Marx. Essa pessoa maravilhosa. Super divertida, que eu me identifico muito. Pois, Geminiana. É uma pessoa que eu não sei nem definir toda essa admiração que eu tenho. É uma pessoa que vê a vida de uma maneira muito... Muito dela, assim. Muito artístico. Como a Mona Lisa encara as coisas, as reflexões que ela me faz ter, as reflexões que ela tem, que tem umas horas que eu fico... Boy, que viagem é essa? Porém, amo. Pois, me identifico. Muito. A segunda delas... Talita do Talitando. Eu não vou imitar o oi, oi, oi dela, pois só ela pode fazer isso, na minha opinião. Só ela tá à altura de fazer isso, de fato. E é uma pessoa muito divertida, uma pessoa que eu admiro muito pela história de vida que ela tem. Tem umas coisas... Quando a gente para sempre a conversar, que ela conta umas conversas que eu fico... Menina... Como a pessoa viveu várias coisas, né? Pelo mundo. Ainda tem esse asterisco aí. Viveu pelo mundo, né? Quando eu crescer, chegarei lá um dia. Mas é uma pessoa muito divertida, também é uma pessoa que tem um pensamento e uma sinceridade que eu fico... Boy, você é foda. Meu Deus do céu. A terceira pessoa, né? Dessas três que eu falo, é quem? Yara Piccolo. Uma pessoa que eu acho que acrescentou muito. E acrescenta muito para o booktube. Que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Pela pessoa que ela é, pelo mulherão da porra que ela é. Também pela sinceridade. E ao mesmo tempo, pelo paradoxo que Yara é. Ela é uma pessoa que você olha, você fala, vixe, bem séria, né? Essa menina bem durona. Ela é um pouco. Porém, quando você começa a conhecer melhor... Talvez não seja tanto. Eu gosto muito dessa sensibilidade que Yara tem. Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve em uma das bienais. Ela falando sobre como cada vídeo que ela fazia tinha que ter um porquê. E eu consigo sentir muito isso em todos os vídeos que eu vejo dela. Essa coisa do propósito, dessa coisa de ela sempre querer trazer alguma coisa para acrescentar as pessoas. É uma coisa que eu acho massa e que eu me inspiro bastante. Pela outra pessoa que eu queria citar aqui, e, na verdade, é a razão desse canal existir, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que... Eu acho que sem ele, o Leifão do Literário não existiria. Apesar de ter sido uma ideia minha, eu tenho plena consciência que eu sozinha não teria feito. Mas, realmente, é uma pessoa que me traz muitas coisas boas, né? Nesses longos tempos que temos aí de convivência. E, pra quem não tá entendendo, eu tô falando de Norbe, né? Claro. Essa é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que é uma das pessoas que tem um coração maior, assim, que eu conheço. Na minha vida, eu não conheço uma pessoa que não gosta de Norbe, minha gente. Não tem como. É, tipo, impossível uma pessoa de anorbe. Mas ele é essa pessoa que vocês veem nos vídeos, nas redes sociais, realmente. Super avoado. Mas é uma pessoa muito comprometida com as amizades que ele tem, por exemplo. Uma pessoa muito leal, muito fiel, muito cúmplice, assim, de tudo. É aquele amigo que você faz, vamos, ele vai. E é uma pessoa que eu admiro demais. Demais, 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 demais mesmo. Então, pra vida no espaço, muito obrigada, Norbe, por ter topado essa ideia louca do Elefante do Terário. Tantos outros projetos que tivemos, trabalhos que fizemos, por ter voltado agora também. Porque você é foda. A última pessoa que eu queria trazer aqui, talvez é a pessoa que mais me inspirou, e mais me inspira nesse booktube desde sempre. Que, enfim, naquelas épocas ela era de outro canal, inclusive já passou por outros canais, eu acompanhei toda essa trajetória dela, que é a Tati Leite. Quem não conhece, que eu acho um pouco difícil, mas se você ainda não conhece, vá se embora conhecer, pois, que mulher, meus amigos, que mulher. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Tati, eu meio que quase tive aquela coisa da fangirl, sabe? Tipo, ai meu Deus, é Tati que está aqui na minha frente. Mas foi engraçado, porque ao longo desse tempo a gente veio estreitando muitos laços, e não é uma pessoa que eu tenho muito contato, né, no dia a dia, mas é uma pessoa que eu admiro muito pela história de vida que ela tem, pelas coisas que ela já me fez refletir na vida, pelos livros que ela já me fez ler, porque eu tenho uma lista só de Tati Leite, tipo assim, ela recomendou, chegou a esse nível, sabe? Tipo assim, ela recomendou, eu sei que eu vou gostar. E aí eu costumo sempre dizer que na verdade a Tati não tem a idade que ela tem, porque por incrível que pareça, ela é mais nova que eu, há alguns dias, mas ela tem 87 anos. Pela quantidade de história que essa menina tem, ela tem, não é só isso explica, só isso explica, só não precisa ter vivido tanta coisa. É uma pessoa muito foda, que eu admiro muito, justamente por essa simplicidade na comunicação que ela tem. Ela é uma comunicóloga funderosa, meu Deus do céu, e que ela consegue trazer essa paixão por tudo que ela sente, ela consegue transmitir isso de uma maneira muito simples, muito fácil, e que consegue atingir muitas pessoas de uma maneira muito potente. Acho que acabei me empolgando um pouco, não é mesmo? Sei que esse vídeo foge um pouquinho do normal que estamos acostumados, mas eu queria muito trazer essa ideia, queria muito deixar registrado, principalmente, mas é uma coisa que eu ando refletindo muito nessas últimas semanas, né? Com toda essa distância, com toda essa nostalgia que está rolando. Mas acho que é isso. Se gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, como eu falei, pessoas que inspiram vocês, e falem mais, tentem falar mais para as pessoas que estão ali no seu ciclo de vida, de amigos. Acho que é isso. Eu nem falei direito, né? Deixa o seu like, comenta, manda para os amigos, tudo. E acho que é isso. Valeu!